O que eu estou vivendo é Xangô! Caô, cabecilê! Eu vou começar. O Rio do Xangô, como eu estou agora me esperando, né? Eu acho que tudo vem na hora certa. O Rio do Xangô vem na hora certa, na hora da justiça, na hora de apresentar o que o salgueirense quer realmente, é a justiça, e a justiça vai ser feita. O salgueiro está nessa insegurança, tá? Mas quem vai decidir é a justiça. Enquanto a justiça não decide, quem é a presidente do salgueiro é a regiça. Então, quando a justiça decidir, tenho a certeza, com a justiça de Xangô, com a justiça divina, com a justiça dos judiciários, tenho certeza que o acadêmico do salgueiro vai dar continuidade no quê? No time que está ganhando no semestre. Não é a regiça, sim o povo salgueirense. A regiça só faz só conduzir uma casa, uma grande família. E família tem sempre suas desavenças. Então, a justiça chegou na hora certa para, mais uma vez, provar que Deus existe, Xangô existe, os orixás existem. Agora, vamos ver o belíssimo, como todo mundo sempre esperou o salgueirense, e eu também, é o nosso Alex, nosso carnavalejo, que vai apresentar o belíssimo desfile mesmo, o belíssimo plástico. A escola passou por toda essa fase, e não só aqui a escola, mas o país inteiro, envolvido em tantos problemas ligados à justiça, e dizem que a justiça é cega, mas os olhos de Xangô estão bem abertos. Então, se o homem não consegue resolver, a gente tem que apelar para o Deus da justiça. Então, a gente apela nesse enredo realmente para a justiça, para nós e para todo o país, sabe? É o santo da casa, é o santo do meu dia de nascimento, é o santo que disse que eu vim de atacar. Então, assim, é muita energia envolvida, sabe? E tem muita coisa que eu não quero antecipar agora, porque tem muitas surpresas. Quem pensa que, imagina assim, aí é um enredo só o orixá, só os fundamentos, os rituais e tal, está enganado, porque tem coisas surpreendentes que se pode imaginar. A minha linha de trabalho vai ser totalmente voltada para a comunidade. O Salveiro é uma escola com chão muito forte. Hoje nós temos um enredo muito forte, arrisco de falar um dos maiores enredos do Carnaval do Carioca. E a minha intenção é colocar o salveirense com fogo de Xangô nos olhos, é entrar na avenida com os olhos ardentos e chamas em busca do danconado. Eu acho que o Carnaval vai muito além da pista, muito além da avenida. O Carnaval é formado antes. O Carnaval é estruturado ou reestruturado. O Salgueiro é uma das marcas mais fortes do Carnaval do Caioca. E a nossa intenção é transformar essa marca na grande marca do Carnaval brasileiro. Eu quero o Salgueiro estampado em todos os campos. Eu quero o Salgueiro muito bem organizado, muito bem estruturado em termos de marca, em termos de visual. Vocês vão ver o nosso trabalho começando, vão ver esse trabalho de marketing muito bem ativo. Eu acho que isso vai dar uma visibilidade ainda maior para cada emissão. Quem acompanhou a eleição da presidente Regina viu que foram lançados alguns projetos, como o projeto falando da bateria, que a gente está efetivando agora. Era uma necessidade por questões acústicas. Eu sei que a minha formação é designer, eu também trabalho muito tempo no ramo audiovisual, muita composição, muita produção musical. Então, vem necessidade de melhorar a busca da quadra, por isso nós descendo do palanço da bateria. E com certeza vai ficar um visual muito bonito, um visual na linha do que a quadra do Salgueiro já apresenta, que é uma quadra muito bonita. Esse visual não para somente na quadra do Salgueiro. Esse visual vai para o barracão, algumas coisas que nós estamos fazendo, vai nas reformas de algumas salas aqui na quadra, como a sala da Velha Guarda, a sala da Armonia, o Camarim dos Passistas. Fazer uma reformulação geral, uma reformulação visual geral. Vamos falar, vamos fazer uma mistura com o futebol. Quando alguém vai para o Barcelona, é tudo muito lindo, a sala de troféu é linda, é um visual muito lindo, um marx muito lindo. A intenção é o salgueiro do São Barcelona, que é o Carnaval para ir lá. O Salgueiro hoje desfila em qualquer lugar, balança, correio, qualquer lugar. O Salgueirense, ele foi preparado esses anos todos para desfilar até sozinho na avenida. Se você botar o Salgueirense na avenida, não é preciso pegar todo mundo e botar na sala, porque o Salgueirense hoje desfila sozinho. A comunidade já sabe o que é o desfile. Ele sabe entrar e sair na hora certa. Então hoje o Salgueirense, eles estão preparados para qualquer tipo de desfile. Não tem problema não, eu faço as pessoas inchadas, já chegou, se ele me der de presente a segunda, de domingo, de segunda está perfeito. Aí eu falo, vamos embora para a avenida. Ah, eu tenho pé no chão, eu sei o que é o trabalho, eu sei todas as suas mães, luta para o mesmo objetivo, ser campeã, então eu não gosto de cantar vitória antes, mas eu trabalho para ser campeã. Então eu faço o meu trabalho junto com a comunidade, com a diretoria, com os compositores, que você sabe, muito bem, para ser campeã. Então nós temos que nunca desistir. Qual é o objetivo do Salgueirense? É ser campeã. Qual é o objetivo da Regina? É ser campeã do Carnaval. Por isso que a gente dorme e acorda, pensando no campeonato do Salgueiro. Todo mundo estava renovado, né, meu filho? Acho que quando acabou o Carnaval, todo mundo estava renovado. Todo mundo deu sua palavra, que estava renovado. Agora se alguém sair, a gente contrata outro e bate no lugar. Entendeu? Se alguém sair, a gente ir. O mundo é isso, o mundo é uma gira. O Xambuco vai decidir. Quem vai com esse enredo belíssimo, quem não vai estar na cadeia do Salgueiro, vai estar na mão do Xambu. A justiça é o Xambu. Hoje, o meu presente está de Xambu. O Xambuco vai decidir quem deve ficar e quem deve sair. Eu acho que todo mundo, com certeza, está dentro do Salgueiro, porque todo mundo está renovado. Meu filho, eu estou captando dinheiro para o Xambuco, até de casa de Urbano. Se falar assim, eu estou na casa de Candomblé, você quer botar o Salgueiro? Eu estou indo. Se for para a Nigéria, eu vou. Se for para a África, eu sou. Se for para o Morro, eu vou falar, eu tenho dinheiro aqui para botar. A Regina está com o Xambuco ali. Quem quiser ajudar o Xambuco na Avenida, é só vir para o Salgueiro, porque as portas estão abertas. Na Nigéria, fora da Nigéria, na Casa de Umbanda, qualquer pessoa que ganhou uma benção de Xambuco, o Xambuco vai abrir as portas para mim e vai trazer para a gente fazer o belíssimo Carnaval. o Xamandese, as portas estão abertas, o que o Yan a roxã que votaram! Nossa mãe, ó tu, caô meu paixão